Música Essa tua luva aqui é melhor que aquela aqui Mamãe, papai, eu tô com a montanha Não é um boneco de neve, né? Não, é um boneco de neve Não é um boneco de neve Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Não acredito Pessoal Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá